O PERDÃO Ora a Deus e não deixes que as mágoas corrompam tua alma, mente e coração. Sentimento de rancor produz enfermidade. Sentimento de paz produz felicidade. Portanto, perdoar sempre será o melhor remédio. Se é fácil, é lógico que não. Porém, mais difícil é a gente conviver com a opressão de um sentimento de orgulho que nos pede para viver longe de alguém quando, na verdade, o queríamos pertinho de nós. A altivez e o não saber ser um verdadeiro cristão tem afastado muitas pessoas umas das outras. E o pior, pessoas que nos são muito caras e extremamente importantes para a nossa vida. Te lembras do que Cristo disse, estando ainda na cruz? Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Talvez, na seguidão de um momento, quem te ofendeu não sabia claramente o que estava fazendo. E mesmo que soubesse, o perdão deve prevalecer, a fim de que, com a nova oportunidade recebida, os laços de amizade se renovem, se solidifiquem e se fortifiquem ainda mais, não rompendo novamente. Sei que, ouvindo e lendo estas singelas palavras, teu coração bateu mais forte e estás te lembrando de alguém que muito amando, então vai lá e podes acreditar, um simples abraço valerá mais que mil palavras e derrubará uma muralha inteira, reaproximando duas almas que jamais poderiam estar separadas, pois como lâmpadas iluminavam com grande resplendor uma a outra. Só quem perdoa vai entender o perdão que também recebeu do amado Mestre Jesus pela dolorosa morte que sofreu lá no duro e humilhante Madeiro da Cruz. Mestre Jesus